Agora eu sei exatamente o que fazer Bom recomeçar, poder contar com você Pois eu me lembro de tudo, irmão Eu estava lá também Um homem quando está em paz Não quer guerra com ninguém Eu segurei minhas lágrimas Pois eu queria demonstrar a emoção Já que estava ali só pra observar E aprender um pouco mais sobre a percepção Eles dizem que é impossível encontrar o amor Sem perder a razão Mas pra quem tem pensamento forte Que o impossível é só questão de opinião E diz que os loucos sabem Só os loucos sabem Diz que os loucos sabem Só os loucos sabem Toda positividade eu desejo a você Pois precisamos disso Nos dias de luta O medo segue os nossos sonhos O medo segue os nossos sonhos Menina linda, eu quero morar na sua rua Você deixou saudade Você deixou saudade Quero te ver outra vez Quero te ver outra vez Você deixou saudade Agora eu sei Exatamente o que fazer Bom recomeçar Poder contar com você Pois eu me lembro de tudo Irmão, eu estava lá também Um homem quando está em paz Não quer guerra com ninguém Tudo bem? Ai você me lembro de tudo Eu quero te ver outra vez Eu quero te ver outra vez Tão natural quanto a luz do dia Mas que preguiça boa, me deixa aqui à toa Hoje ninguém vai estragar meu dia Só vou gastar energia pra beijar sua boca Fica comigo então, não me abandona não Alguém te perguntou como é que foi seu dia Uma palavra amiga, outra notícia boa Isso faz parte do dia a dia A gente nunca sabe quem são essas pessoas Eu só queria te lembrar Que aquele tempo eu não podia fazer mais por nós Eu estava errado e você não tem que me perdoar Mas também quero te mostrar Que existe um lado bom nessa história Tudo que ainda temos a compartilhar Vamos viver e cantar Não importa qual seja o dia Vamos viver, vadiar O que importa é nossa alegria Vamos viver e cantar Não importa qual seja o dia Vamos viver, vadiar O que importa é nossa alegria Tão natural quanto a luz do dia Mas que preguiça boa, me deixa aqui à toa Hoje ninguém vai estragar Hoje ninguém vai estragar meu dia Só vou gastar energia pra beijar sua boca Eu só queria te lembrar Que aquele tempo eu não podia fazer mais por nós Eu estava errado e você não tem que me perdoar Mas também quero te mostrar Mas também quero te mostrar Que existe um lado bom nessa história Tudo que ainda temos a compartilhar E viver e cantar Não importa qual seja o dia Vamos viver, vadiar O que importa é nossa alegria Vamos viver e cantar Não importa qual seja o dia Vamos viver, vadiar O que importa é nossa alegria Tão natural quanto a luz do dia Vamos viver Jogue to Jogue to Na minha vida aí tudo acontece, mas quanto mais a gente rala, mais a gente cresce Hoje estou feliz porque eu sonhei com você e amanhã posso chorar por não poder te ver Mas o seu sorriso vale mais que um diamante, se você vier comigo então nós vamos adiante Com a cabeça erguida, mantendo a fé em Deus, seu dia mais feliz vai ser o mesmo que o meu A vida me ensinou a nunca desistir, nem ganhar nem perder, mas procurar evoluir Podem me tirar tudo que tenho, só não podem me tirar as coisas boas que eu já fiz pra quem eu amo Eu sou feliz e canto, o universo é uma canção e eu vou o que vou História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória Sangue bom, nosso sócio diz que não vai ter pra entrar Mas vai descolar, pra mais tarde fazermos a cabeça Eu meia gata, morada dos meus sonhos, todo dia se eu pudesse eu estar com você Eu já te via muito antes dos meus sonhos Eu procurei a vida inteira por alguém como você, por isso eu canto minha vida com orgulho Com melodia, alegria e barulho Eu sou feliz e rodo pelo mundo Eu sou correria, mas também sou vagabundo Hoje dou valor de verdade Pra minha saúde, pra minha liberdade Que bom te encontrar nessa cidade Esse brilho intenso me lembra você História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória Se você quer rodar, eu vou criar Vamos fazer o melhor que viar Se você quer rodar, eu vou criar Fazendo o mundo melhor, eu vou criar Se você quer rodar, eu vou criar Vamos fazer o melhor que viar Vamos fazer o melhor que viar Vamos viver nossos sonhos Temos tão pouco tempo Hoje estou feliz, acordei com o pé direito Eu vou fazer de novo, eu vou fazer muito bem feito Sintonia, telepatia, comunicação pelo Cortex Oh my, bye